E aí, meus queridos? E agora, Giovanni? Tenho certeza que você já entrou no seu TikTok ou em outra rede social e deu de cara com o rapaz fazendo alguns tutoriais de como criar ou fazer algo do tipo. Se você quer saber mais sobre ele, o E AGORA, Giovanni? Fica até o final desse vídeo, cara, que eu vou te contar tudo sobre o meme. E agora, Giovanni, mais conhecido como Giovanni das Rima, é simplesmente um sucesso nas redes sociais, por fazer vários vídeos o tanto quanto interessantes e criativos. Sabe o Iberê do Manual do Mundo? Pronto, é o pai do Giovanni das Rima. Tô brincando. O Giovanni virou o meme nas redes sociais por fazer diversos tutoriais de como fazer a consertar certos tipos de coisas. Exatamente isso que você ouviu. E com seus bordões engraçados, fez ele viralizar ainda mais. Calor tá demais, você tá suando igual um porco, não tá conseguindo dormir, ventilador não tá resolvendo. Hoje eu vou te ensinar como fazer um ar-condicionado de pobre pra você melhorar. Vai vendo. Gelo quebrado, meus amigos? Você já vai, então, colocando nas suas garrafinhas. Ah, Giovanni, mais que sana. Você fazer esse ar-condicionado caseiro, você nem quer os novos, porque os novos gastam muita energia. Agora é só ligar, meus amigos. Ó. Ó, já tá começando a vir um ar mais gelado, fio. Ele é muito criativo, cara, como vocês puderam ver. O Giovanni tem milhares de seguidores nas suas redes sociais. Lá no seu TikTok, ele tem mais de 7 milhões de seguidores. E seus vídeos tem milhares de views. Já no seu Instagram, o Giovanni passa da marca de mais de 700 mil seguidores. Dá só uma olhada em algumas fotos do E Agora Giovanni. E além do seu TikTok e Instagram, Giovanni também posta seus vídeos lá no seu canal no YouTube, que já tem quase 300 mil inscritos, galera. Pois é, o Giovanni faz sucesso no TikTok, faz no Instagram e agora no YouTube também, cara. E esse é o Giovanni das rimas. O rapaz dos tutoriais lá do TikTok. Se gostou, deixa o seu like no vídeo e se inscreve aqui no canal pra você estar me ajudando a bater a marca de 100k de inscritos, pois falta muito pouco. E a sua ajuda é muito importante pra isso acontecer. Me ajuda aí, não custa nada, é só se inscrever no canal. Um abraço a todos e tchau.